Agora, pra mim não pode, é o cara, é criticar, dizer que o Vampeta, ah, tá traindo o Corinthians. O Vampeta, simplesmente, eu não sei, vai, que eu não sou corintiano, mas deve estar entre os 5 ou 10 maiores ídolos da história do clube, pô. O cara que é corintiano... Mas o Tiago, nem precisa tanto, o Vampeta jogou pelo Corinthians, foi ídolo do Corinthians, é ídolo do Corinthians. Pelo fato de você ter um time, ah, o Mauro César torce pelo Flamengo. É esse tipo de cobrança também, claro, não tô comparando, evidentemente, os fujos jogadores de futebol. E eu não tenho esse vínculo, eu só torço pelo Flamengo, não tenho vínculo nenhum com o Flamengo. Que se dane, diretoria, não tô aqui pra agradar torcedor, porcaria nenhuma. O cara pensa que você automaticamente tem que defender incondicionalmente tudo que é feito no clube. Quando na realidade... O Paulo é cota 2 milhões e 200 e eu tô aqui não, pô. Isso, os verdadeiros... Os grandes corintianos hoje têm que fazer o contrário. Falaram, não, peraí, o que você tá fazendo com o meu clube? O que vai aumentar dinheiro? Que negócio é esse? O que é que tá acontecendo? Esse é o correto. O cara que gosta do Coriz, ama o Coriz, não, eu não quero que você leve meu clube pro buraco, não. Ah, mas eu posso ir rebaixando. Quem garante que a contratação do jogador, o cara vai salvar e salvar? O que a Gaviões tá fazendo. Nossa, se os caras não vão organizar, a gente se organiza aqui e a gente vai ajudar. Essa semana, Pedro, eu escrevi até no meu blog lá... Você falou que a Gaviões era mais organizada. A Gaviões da Fiel... E eu tô falando, não é brincadeira, é sério. Ela tem mais noção de gestão do que a diretoria do Corinthians. A Gaviões da Fiel tem um projeto pra pagar o estádio. Se ela vai conseguir ou não, outra história. Vai abrir o Pix, vai arrecadar dinheiro, pode ser que pague uma parte, pode ser que pague tudo, isso eu não sei. Mas a Gaviões da Fiel, ela está incomodada, tá? Com a situação. Com a situação. Não, vamos pagar a nossa casa, o nosso estádio. Nós temos orgulho desse estádio, mas a gente quer pagar esse negócio, porque a vida inteira tá devendo, devendo, devendo. Por quê? Não somos uma grande torcida? Todo dia, todo dia, só fala isso. Vamos pagar esse negócio. Então a Gaviões da Fiel foi na Caixa, foi na diretoria. Cara, aí a gente fala, o pessoal, ah, não, porque a torcida organizada... A Gaviões surgiu em 69, pra justamente combater o Vadielu, que era um péssimo presidente, era o ano de jejum do Corinthians, que não ganhava nada. E atacar no sentido de questionar os péssimos dirigentes do Corinthians. Como várias organizadas surgiram nessa época, a torcida jovem do Flamengo e tal, com o mesmo propósito, né? E a Gaviões hoje tá dando uma verdadeira aula. Os caras se organizaram, falando, vamos tentar se vai dar certo ou não, gente. Eu não sei que eu não tenho bola de cristal. Vai depender do engajamento do torcedor corintiano e da capacidade do cara de botar uma graninha lá, né? Mas ela tem um plano, um projeto. A diretora do Corinthians faz o quê? Vira e mexe a negociação, aí foi a outra, né? Vai na Caixa, anistia, não sei o quê, estica o prazo, paga assim. Não, eles querem arrecadar o dinheiro e falar, tá aqui, vamos pagar esse negócio e liquidar essa fatura. Então, a Gaviões, ela tem mais noção de gestão do que as diretorias do Corinthians. O que faz o quê? Fica aumentando dívida. E a contratação do jogador, se for analisado do ponto de vista técnico, ele pode até resolver. Mas existe a questão das lesões, tem a questão das próprias carências do elenco. Ele não é um centroavante, centroavante, embora ele possa até fazer gols e tal. Não é um mega artilheiro. Pega os números dele e faz gols. Mas não é um cara que faz 20, 30 gols no ano, né? Ele não é da função do Pedro Raul e do Juro Alberto que não consegue atender essa demanda de gols que o clube precisa, que o time necessita. Então, é isso. A Gaviões, ela tem mais noção de gestão do que a diretoria do Corinthians. E ela só não é mais elogiada, porque muita gente não se nega a elogiar a torcida organizada. Porque só vê o lado de violência, de briga. E não tem, tem um outro lado. E isso é espetacular o que eles estão fazendo. Então, de parabéns. O Vampi, eu até falei dessa situação, né? E é bom, porque você se posiciona mesmo várias vezes aqui. Agora, o Mauro falou dessa situação técnica, né? Do Depay. Tecnicamente falando, esse cara pode ajudar muito o Corinthians, na sua opinião? Vamos lá. Claro que pode. Então, eu não vou fazer pergunta imbecil. Mas você acha que o Depay, na forma que ele está hoje, aos 30 anos, mas, como o Mauro disse, se machucou muito na temporada passada, ele estaria para o futebol brasileiro aí, para estar entre os top 3 do futebol brasileiro? De talento. Ou até top 1? Você acha que tem um jogador mais talentoso que o Depay, hoje, no futebol brasileiro? Porque a gente fala sempre, vai, os principais hoje no futebol brasileiro. Estevam, Luiz Henrique e Pedro. E o Hulk, vai, que você também fala muito. Se falam muito nesses quatro jogadores. O Depay está à frente deles, na sua opinião? E o que falar do Depay aí como reforço técnico para esse time do Corinthians? É, tem aquela famosa frase que todo mundo fala. Contração boa é aquela que dá certo, né? Mas se você não contrata, se você não bota o prerrogado, você não vai saber se vai dar certo ou não. Mas pelo nome dele, Tico. Não tem nem dois meses aí, ó. Teve a Copa América simultaneamente com a Eurocopa. A Eurocopa passava à tarde, Copa América à noite. E o Depay estava titulado na seleção da Holanda. Estava jogando. Então não é um cara que estava encostado. Ele estava, menos de dois vezes, ele estava jogando a Eurocopa. Que é um dos principais campeonatos do mundo. Você vai pegar ali a Copa do Mundo, Liga dos Campeões. E a Eurocopa está jogando aí. Para jogar em Eurocopa, você joga, faz preliminar de grupos, para classificar para a Eurocopa, porque é tantas seleções. E a Holanda estava jogando lá no ataque. O ataque, eu lembro bem que era ele. É Gapo o nome dele, né? Gapo. Gapo do Liga para o Simon, né? Simon lá que é... Está no Leipzig, Chaves Simon. Então ele estava jogando, ele estava jogando até outro dia. Outro dia não, não tem dois meses. Eu estava vendo ontem a entrevista do Ronald Kuma, que é o treinador da seleção holandesa. A Holanda ontem meteu cinco na Bósia, lá, pela... Liga das Nações. Liga das Nações. É tanta coisa que a gente... Porque tem eliminatórias para a Eurocopa, né? Isso. Para a Copa do Mundo, Liga das Nações. Liga das Nações, então quer dizer assim... E o Kuma falou, pô, eu não conheço bem o futebol brasileiro, conheço os jogadores. Deve ser uma liga forte, porque está de olho nele para a próxima Copa do Mundo também. Ele não foi um cara descartado. Não, não. Ah, então... Entretanto. Quer dizer, a gente está questionando aqui os valores para um clube que tem uma dívida de dois bilhões e duzentos. Então, outro dia o salário estava atrasado. Contas sendo pioradas aí por empresários. e várias pessoas perguntando a conta do Corinthians. Torcidas se organizando para poder fazer vaquinha para pagar o estádio. Não a qualidade técnica dele, né? Sai de quem vai ir. Questionar um cara que estava outro dia no Manchester United. Foi para o Barcelona e estava no Atlético de Madrid. Então, ele estava jogando na Eurocopa. A gente está falando assim da dívida de um clube, né? Para trazer um jogador desse nível. Um jogador ali que estava há menos de dois meses jogando aí. A gente estava vendo ali, se botava no Sport TV, jogo da Holanda. Eu até vi, ele não foi nem convocado, né? Não sei se está lesionado ou não. Mas, normalmente, ele figura assim. Entre os convocados para a seleção holandesa. Mas, pelo que você já viu ele jogando, você acha que ele está aí nos top 3 do futebol brasileiro? Ou você acha que ele está até acima de Estevam Luiz Henrique? Eu posso falar isso porque ele está chegando. Ele está chegando agora. Agora, se você pegar assim, a nível mundial, quem está no Brasil, o nome do Depay, ele estava na Europa. O nome dele é mais comentado do que qualquer outro atleta que esteja aqui, pô. É, é verdade. Se você for perguntar mundialmente falando, que é o que a gente sempre fala aqui no programa, né? Mundialmente falando, o mais conhecido aí do Brasil. Se bem que tem aí o Marcelo e o Thiago Silva também, né? Ah, essa pergunta que você fez. Se você pegar, eu falei agora simultaneamente, a Copa América e a Eurocopa. Se você pegar a Copa América, qual jogador brasileiro que atua num país foi titular absoluto na Copa América? Nenhum. E o Depay era titular da seleção holandesa jogando na Eurocopa, pô. É, mas o que eu estou falando de nome, né? Eu acho que o Marcelo e o Thiago Silva são até maiores que o Depay para o futebol mundial. Só que o Depay está com 30 anos. O Thiago Silva está com 39. O Marcelo, se eu não me engano, está com 36. E aí chega o Depay para defender o Corinthians com esse nome, né? Agora, Bruno, o Mauro lembrou das lesões recentes do Depay. Mas você que acompanha muito o futebol europeu, quando ele jogou no Atlético de Madrid, ele está jogando bem? Porque a gente lembra sempre, ah, ele jogou a Euro, ele foi titular da Holanda na Euro. A minha pergunta é, ele jogou bem na Euro e ele jogou bem no Atlético de Madrid? Em qual fase que chega o Depay para o Corinthians? Porque isso eu acho importante. Tanto o corinthiano saber quanto o secador. Porque a gente sabe que tem os secadores também, os rivais que estão assistindo ao programa. Como é que era a atual fase do Depay? Na Holanda, que disputou a Euro, e no Atlético de Madrid? Sim, ele é um jogador que é bem talentoso. Talvez tenha sido menos do que muita gente esperava. Ele tem algumas questões fora de campo, né? Um cara que já teve algumas polêmicas fora. Ele tem, então, essa irregularidade. Ele não é um cara que manteve uma regularidade na carreira, mas não é um atleta que me parece em declínio, assim, físico. Não é aquele cara que você imaginava, vai vir para cá um ex-jogador. Não. É um cara que estava bem. No Atlético, até pelas lesões, ele não era um titular e tinha concorrência. O Atlético, normalmente, jogava com uma dupla de ataque. Tinha o Griezmann, tinha o Morata, tinha o Ángel Correia. Agora chegou o Julian Alvarez. Não chegaram a jogar juntos, né? O Depay saiu. Agora, nessa temporada, chegou o Julian Alvarez. O Morata também saiu, foi para o Milan. Então, tinha uma concorrência ali. Mas ele é um cara que, quando estava à disposição, ele era utilizado. Não era titular, mas era usado. Na seleção, ele foi titular. Então, é um cara que está bem. Ele está bem. Ele tem essa questão das lesões. Mas não é aquele cara que vai vir se arrastando, assim, que parece um cara que nem está jogando mais, um ex-jogador que veio aqui fazer exibição. Não. Acho que ele pode ajudar o Corinthians em campo. Se ele, dentro de uma condição normal, ele é um reforço que melhora o time do Corinthians. Que pode ajudar o Corinthians nesse objetivo de curto prazo. Não cair. Ele é bem melhor que todos os atacantes do Corinthians juntos. Então, é um cara que nunca foi, assim, um top mundial. O Barcelona mesmo foi uma passagem rápida, que praticamente fica meio até esquecida. No Atlético, jogava em alguns momentos, outros não. Mas é um jogador muito bom. Assim, é um jogador que ele está, ele vem aqui para subir o nível do Corinthians se ele não tiver muito problema de contusão. Principal virtude aí, na sua opinião, do Depay? Cara, o Depay, eu não vejo ele como um nove, mas ele pode jogar como nove. Ele é um cara que tem velocidade, tem drible individualmente. Ele é um jogador de qualidade técnica grande. Ele é um jogador habilidoso. É um jogador que tem o drible e velocidade e faz gols, assim. Eu acho um atacante muito bom. Então, pode jogar ao lado de um nove e pode jogar... Vai, pode jogar Thales Magno e Depay. Dá para jogar. Dá para ele ser uma referência. Na Eurocopa, na maior parte dos jogos, ele foi o jogador mais avançado. A Holanda tem o centroavante grandalhão, o Vergost, que era mais reserva. E o Vergost entrava mais no desespero de ter um cara dentro da área. Mas, normalmente, era o Depay o mais avançado. E pode jogar ao lado de um Yuri Alberto, de um cara mais de referência. Acho que até o Yuri é um cara que se dá melhor se movimentando do que dentro da área. Mas é um jogador que tem habilidade. Não é aquele cara grosso que só empurra a bola para dentro do gol, não. É um jogador que tem habilidade, tem o drible e faz gols. Não é um goleador, como o Mauro falou, não é aquele cara que vai te entregar 30 gols por temporada. Mas faz gols. É um cara que faz gols. Ele não é o nove finalizador. Mas ele é um atacante que pode jogar como um segundo atacante e pode jogar como um nove. E tem habilidade, tem mobilidade, tem o drible. Eu acho um jogador muito bom. A gente está falando do Corinthians, que vai gastar uma fortuna com o Depay. Pelo jeito, vão ser cerca de 3 milhões de reais por mês. 28 meses, hein? 28 meses de contrato para ganhar cerca de 3 milhões. Para ganhar, talvez não. Para o Corinthians gastar cerca de 3 milhões de reais por mês.